Música Olha Existe um alco de madeira aqui no lugar, né? Não, exatamente Chama o Zé, chama o João Chama também o Sebastião O meu trabalho é violar E nesta foi sobre se pegar Música 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 E aí povo do cangastro na literatura Tudo bem com vocês? Comigo está tudo Ótimo, hoje Voltando aqui ao sertão de Canudos A região de Canudos Para contar mais histórias Que é o mais importante E para divulgar também A questão turística da nossa região Que é importante Neste local, no dia 12 de junho De 1907 Nasceu João Reginaldo de Matos João de Regis Ilustre cidadão canudense E brilhante memorialista Da história do seu povo Homenagem do Centro de Estudo Euclides da Cunha CEC dos Amigos e Conterrâneos No ano do centenário de seu nascimento Canudos 12 de junho De 2007 Então estamos Exatamente aqui Ó No trecho O João de Regis Grande memorialista Nasceu Tá aqui ó Muitas vezes Então você já viu ele Eu quero ver mais Aqui É esse aqui É Ó, nininho Ele é fantástico Aqui foi aquele fotógrafo Foi Evandro Teixeira É Você é parente dele? É, ele é irmão do meu avô Irmão do teu avô Como é seu nome? Eu sou Euclides Adacael Mas o seu Euclides foi em homenagem a Euclides da Cunha ou não? Talvez seja Euclides da Cunha mesmo Porque o nome ficou muito popularizado por causa da guerra, né? Essa foto é muito bonita, né? É, ele tá O pessoal tirou muito bem Rapaz, linda Ele tá onde? Aí é lá no açude, no Cocorobó? É, ele correto Quando baixou a água? Não, ele tá em Canudos Foi enterrado em casa Não, essa foto Provavelmente deve ser lá No açude, ó Ah, é? Provavelmente lá, quando baixou em 90 Quando tá seco, é lá mesmo Em 97? É, é lá mesmo Ah, mas certinho Com 100 anos da guerra O açude secou e apareceu as ruínas pela primeira vez Que essas ruínas não são da época da guerra É das ruínas da segunda Canudo Da outra Canudo, né? Que foi construída Porque só tem uma base do cruzeiro mesmo Da primeira Canudo Da igreja lá Antiga, né? É, essas ruínas aqui é da primeira Canudo, né? Foi o próprio Antônio Conselheiro Que... É, é Aqui do... Que era o antigo cruzeiro Que tinha... Então... São 20... Mentira... 125... 124 anos É... Mentira uma... Uma... Uma dúvida O... Moreira César Ele... Ele morreu de Moreira César, né? Ele morreu? Lá Mas ele foi trazido E o corpo dele foi jogado Eu vou te mostrar Vamos lá Que eu vou te mostrar É lá embaixo Ah, tá bom Deixa eu só fechar a porta aqui Deixa eu só fechar Pelo menos leva esse carro Deixa eu fazer as cachorrinhas Aqui, meu filho Olha o abraço É um abraço É um abraço É... E ela... Olha, é Lampião Tem um olho... Tem um olho branco Gente, é uma alegria Muito grande, ó Gente Ó Eu acho que eu já consegui ver Tá lá Tá vendo, Neninho? Destrave Pra focar Ó Local Onde o corpo de Moreira César Foi abandonado Tá ali, ó Você tá conseguindo ver? Tem uma base De cimento e uma cruz Ó Conseguiu ver? Eu mesmo Hã? Eu vejo É Rapaz Que sensacional Gente Visita em Canudos Tem muita, muita, muita Muita história Pra ser contada Re-contada Mas da forma certa, né? Re-contada no sentido Eu já bati o olho e já vi Olha lá aquela base De cimento e a cruz, ó Então, ali onde foi abandonado O corpo dele, né? O cadáver foi Os jagunços Eu falo de jagunços, né? Que eles vinham lá de cima Eles estavam ali descansando um pouquinho Foi quando atacaram aí Tiveram que abandonar o corpo dele Cortaram a cabeça dele E ficou Ficou bem ali Entendi Ficou desviar Aqui é um riacho, né? É um riacho Como é o nome desse riacho aí? Vocês sabem que vai desaguar lá no... No Vazabarril No Vazabarril, é Aí eles... Eles... Descendo Porque eles desceram por aqui Ele foi atingido lá perto do local mesmo da guerra? Não, ele já veio Ele já veio Ele já... É, ele foi atingido lá em... Mas sobreviveu por um tempo, né? Lá em... Como é que a gente chamava naquele tempo? Era lá no... Lá no... Coisa no Belo Monte? É, Belo Monte No... No Canudos No Arraial Então, quando eles chegaram... Vamos atacar Chegou ele e o Tomarino, né? Vamos atacar Vamos atacar isso Porque eles não iam atacar no mesmo dia, não Mas o... Agonia Com o Mourinho César meio assim... Meio agoniado, né? Aí ele... E diz que ele tinha epilepsia também É, ele tinha epilepsia Aí o Tomarino chegou a falar pra ele Olha aí, rapaz Canja e... Canja... Cautela e canja de galinha Não faz mal a ninguém Mas ele não obedeceu, não Ele se... Ele se afobou, né? Afobou e perdeu, né? Não sei se foi para o bem Cuidado Porque ele sabe que ele é ruim Vamos descendo Desça de costa aí, rapaz Viu? Hum... Aí eu não sei se foi pro nosso... Eu falo assim, rapaz Essa ideia aí Eu sei que muita gente também Fala de uma precocentrência Porque ele não sabe Não sabe o que é que ele tem que fazer aqui Seu avô... Seu avô era conselheiro aí? É, ele falava muito também Mas o irmão dele É, o... O... O irmão tinha o botão, né? O região É, o conselheiro era assim, né? Meio mentiroso Quem? Meio mentiroso também Que não dá para saber tudo também, né? É, não Então, aqui que está, ó Aqui era o riacho Aí, no caso, as tropas Que estavam tentando resgatar O corpo dele para levar, né? Não, você... É... Ele estava vindo de lá Trazendo Resgatando já, né? No caso, a polícia É, o exército O exército Mas, no caso No caso, quando eles vinha trazendo o corpo Os jagunhos também vinha atacando eles Entendi Aí, quando eles resolveram para descansar aqui um pouquinho Aí, foi quando os jagunhos chegou tudo E aí, teve que abandonar o corpo dele E sair Para não morrer Para não morrer Para não morrer, porque os jagunhos já estavam tudo Então, esse local aqui que tem o cruzeiro É o local que o corpo foi abandonado Exatamente Aqui foi... Chega lá Você viu, mostrou ali A expedição que a gente fala, né? A expedição que a gente fala, né? Que ele subiu por aqui E desceu Desceu por aqui Aí Em sentido a... Eu não sei como é que a gente chamava naquele tempo Era cocorobô mesmo Era cocorobô, não? É Mas, que era cocorobô Ou não, o cocorobô já era aqui Cocorobô já é aqui em cima Mas, chamava canudos mesmo Aqui, chamava de canudos Arraial do canudos, né? É, arraial do canudos De Belo Monte Isso Isso É, arraial do canudos É, arraial do canudos Aqui é teu ou não? É, aqui é meu É pra criar pré-á, né? Aqui, aqui não passa nem pré-á Aí eu tô esperando passar uma água aí pra mim poder... Botar um bodinho Não, bodinho Não, eu não quero crer no crio bodinho não, porque eu não tenho o grau de matar Essa foi boa Essa foi boa É mesmo Hã? Qual é o filme? Hã? Hã? É? Ó. Seja bem? Olha as músicas do Pembe que não tinha... Vamos, eu não sei ganhar. Olha, olha, menino, umas pedrinhas. Coloca os turistas, colocou. Isso é costume judeu. É, sabe, não? Foi o judeu que veio aí. Aqui é judeu. Ó, neste local foi abandonado no dia 4 de março de 1897 o cadáver do coronel Antônio Moreira César na Cisimpina, Moniangaba, São Paulo, em 1850, homenagem dos estudiosos, José Calazans, ó Leone Coelho Fontes, meu grande amigo, ó Leone. Pode deixar. Coronel Davis Ribeiro, de Sena, Dionísio... Aqui, ó. Cadê você conhece? Aqui, ó. Quer nada. Quer? Vem. O outro aí, talvez. Aqui, ó. Quer água, hein? Quer água? É, meu Deus. Ó, coronel Davis Ribeiro, de Sena, Dionísio Nóbrega, Renato Ferraz e Wilton Pinto, de Carvalho. Gente. Muito eu conheço. Aí o Renato... É, Roberto Ferraz. Conhece o Leone, não? O Leone hoje é um dos maiores especialistas. Ele escreveu vários livros, três, quatro livros sobre canudos. Acho que ele está concluindo agora a biografia de Antônio Conselheiro, que é importante. Eu acho importante, não sei se você pode concordar comigo, que o Moreira César merece um livro, uma biografia, contando a história dele. Independentemente de qualquer coisa, a história, né? Tudo isso... Eu não sei, viu? Porque o que você achou daquele lá que... Aquele lá com o Guevara lá? Ele não era... Che Guevara? Ele não fizeram a biografia dele também. Che Guevara é o personagem mais biografado da América Latina. É o que mais tem livro. Sim, mas ele sabe assim, porque eles também não foram muito assim, bandido, assassino, matador. Não tem esse nada. E os cangaceiros não foram também? Foram também. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui é a bolsa dos cangaceiros, ó. Parece mesmo. Mas é. É réplica. No tempo o pessoal fazia assim, né? Os próprios cangaceiros faziam no meio do mato. Não dá nada, né? Acaba no meio do mato fazer um negócio bem feito. Porque o Moreira César, parece que era catarinense, né? Era bem, velho. Ele é nascido em Pindamonhangaba, em São Paulo, ó. Não, Antônio. Antônio, o conselheiro? Não, o Moreira César. Aqui, ó. Nascido em Pindamonhangaba, São Paulo. Deixa eu olhar assim, né? É, mas parece que o melhor era militar, parece que ele foi pra guerra lá. É. Ó, deixa eu ler aqui um pequeno texto, ó. No contexto da repressão a Arraial de Canudos, a chamada Campanha de Canudos, após fracasso de duas excursões militares, o baiano Manuel Vitorino, presidente interino do Brasil, nomeou o coronel Moreira César pra comandar uma terceira expedição militar. Vitorino, na época, era o vice-presidente da República, mas exercia interinamente a presidência no lugar de Prudente Moraes, que estava afastado por motivo de saúde. A primeira foi a comandada pelo tenente Manuel da Silva, tal, de 1859, ele morreu em 1925, tendo sido abatida em Uauá, em novembro de 1896. E a segunda pelo major fiscal Febroni de Brito, e batida por sua vez em Tabuleirinho, em 897, em janeiro. Moreira César partiu do Rio de Janeiro pra Bahia dia 3 de fevereiro de 1897, portando Salvador dia 6 do mesmo mês, e tal. Aí ele foi acampou em Monte Santo, depois chegou aqui no Arraial do Canudo. No dia 2 de março, a coluna avançou sobre o riacho do Vigário. Não sei se é esse aqui. Porque ele já veio lá, tem outro povo lá que se chama Rosário aqui. E é. A 19 quilômetros de Canudo, Moreira César pertencia a tal, a próxima-feira do Arraial, permaneceu um dia nas vizinhanças da margem do rio Vazabarris, bombardear a povoação e em seguida conquistá-lo em sua infantaria. Então ele já chegou e já queria, já... É. Na manhã do dia 3, Moreira César mudou subitamente de ideia, optando pelo ataque imediato. O Arraial foi duramente castigado pelas peças de infantaria. O assalto final teve início após o meio-dia. Os defensores de Canudos defenderam-se a tiros a partir da igreja velha e nova. E tal, e tal, e tal. Após cerca de 5 horas de combate, Moreira César foi ferido no ventre. Quando se aproximava, preparava para ir à frente de batalha, incentivar a tropa. Atendido pelos médicos, esses constataram que tratasse de ferimento mortal. O comando foi transferido para Pedro Tamarino. Como você falou, você falou do Tamarino. Após mais de 7 horas de combate, encarniçado o coronel Tamarino decidiu recuar. Moreira César faleceu 12 horas depois, após haver sido atingido. Na madrugada de 4 de março de 1897, ó, 4 de março de 1897, protestando que Canudos fosse uma vez mais atacado em reunião oficial de 20 horas da noite anterior, foram decididas a retirada, dado o grande número de feridos. Moreira César mandou a retirada constituir-se de uma situação mais alta e tal, que saísse filho da guerra e tal. A retirada constituir-se uma das situações mais críticas em que o exército brasileiro esteve envolvido, uma vez que abatido foi obrigado a percorrer cerca de 200 quilômetros, separa Canudos de queimadas. Primeira base de operações da tropa. O ataque mal sucedido ordenado por Moreira César é atribuído a seus constantes ataques de epilepsia. Estudos foram indocumentados por Elza Márcia Targas Iacubian, como um dos casos que a epilepsia mudou o rumo da história. Então o corpo dele foi morto, passou esse tempo lá no hospital de sangue, né, de campanha, morreu, e aí o corpo dele estava sendo levado para queimadas, né, Monte Santo, queimadas. Talvez seria para levar para longe, né. É porque o ponto de apoio deles era queimada, Monte Santo, então... E aí no meio do caminho eles foram atacados aqui nesse trecho. No caso aqui foi... Rapaz... E Lampião aqui com os olhos, Lampiou, tem um olho... Olha, Neninho. Já viu? Já viu que é Lampiou, ó? Olha lá, ó Lampiou, ó. Viu? Ela parece que não vai dar esse olho, não. É Lampião, é Lampiou, é. É Lampiou, é. Rapaz, ó. Mas você chega a ser o quê? Repórter, escritor? Eu sou jornalista, escritor também, hein. É, a gente viaja o Brasil todo atrás de histórias. Já gravei muito aqui com o Paulo Reggio. Já zanzou tudo aí. É um jornalista aí que eu escuto direto, que é o Reinaldo Azevedo. Também. Você escuta aí. Ah, Maria. O cara ali gosta, aquele ali entende de lei, viu? Aquele ali você tem que obedecer a lei direitinho, porque o bicho não... O bicho protesta. E vai por pedra também. Também. Como é que você falou? São costumes de judeus. Os costumes de judeus. É, dos marranos. Os marranos são os descendentes dos judeus aqui no Brasil. Então, gente, ó. Aqui tá o marco. E aqui é onde ficava essa casa, né? A casa? É, onde eu nasci. Onde você nasceu? Eu nasci. Eu, mas no monte de criança. Vem, velhinho, de perto. Olha só, aqui é a base, ó. Ela era virada pra que lado? Era pra lá. Tinha uma porta lá e aqui era fundo. Aqui aí debaixo era a cozinha. E aqui era a quarto sala. Aqui tinha uma pente. E tinha uma porta virada pra lá. Olha lá. A porta ali. Será que essa casa existia quando... Quando abandonaram o corpo aí dele, será? Não, eu não sei. Eu acredito que não, né? Seu avô nasceu aqui? Seu tio avô nasceu aqui? Talvez o bisavô morou aqui, né? Seu bisavô morou aqui. Talvez, eu não sei se já tinha. Seu bisavô, aquele irmão de João de Ré, ou seu avô? O... Aquele irmão de João de Ré? O meu avô. Seu avô? O meu avô. Então, o pai deles dois... Foi que pode ter construído essa casa? Pode. Porque as minhas tias, todo mundo chegou a morar aqui. Minhas tias de 70, 80 anos. Com medo de nós aí. Fica longe. Tudo chegou a morar aqui. Então, lá tá lá. Os começaram a atacar de lá. Os caras vêm de lá. Eles ficaram logo numa baixa aqui, né? Aí, pronto. Pegou eles de posição aqui. Provavelmente, eles podiam estar seguindo até o riacho, né? Porque andar no riacho é bom porque não tem mato, né? Por você andar. O riacho seco. Eles carregavam as carriolas. É, o leito seco de um riacho é bom pra andar porque justamente é uma estrada natural. É. E eles carregavam muita coisa, né? Alimentação. É. Armas. Armas. Munições. Muito peso. Aí, tinha que sair pro riacho mesmo porque por aqui não tinha jeito. Rapaz. Não tinha estrada naquele tempo. Olha, obrigado, viu? Foi um prazer. Vamos lá. Valeu, gente. Matou a vontade? Matou totalmente a minha vontade. Eu tava sonhando em vir aqui. É, né? Viu? Um abraço pra Oleone. Meu querido amigo Oleone. A gente já rodamos muito aí nesse Nordeste, né? Oleone. Já rodamos junto. Já gravamos comigo. Oleone é fantástico. Encontrar o nome dele ali é a prova mesmo. Cabal. Quanto o Oleone. Tanto os outros também tem importância. Ele vai ver essa filmagem? Se ele vai ver, ele vai ser o primeiro a assistir. Eu vou ainda tirar umas fotos aqui minha. Mandar pra ele. E obrigado. Valeu, gente. Programa 1 no ar. Valeu. E tchau. Até logo. Até logo. Deixa eu tirar uma foto aqui minha. Falou, garoto. Fantástico.